Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se você não tem o hábito de comer batata doce na sua rotina alimentar, chegou a hora de mudar sua alimentação. Nesse vídeo eu trouxe 6 motivos para você comer batata doce e seus benefícios. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele super like, se inscreve no canal e sem mais demora, vem comigo! A batata doce reforça a imunidade. A batata doce é rica em antioxidantes, ajudando a manter seu organismo livre daquelas chatas, gripes e resfriadas. Ajuda no funcionamento do sistema digestivo, já que contém muitas fibras que favorecem as funções do aparelho digestivo, prevenindo a constipação e até mesmo aquela tão triste prisão de ventre. Tem benefícios para a pele. A batata doce é rica em vitamina E, que atua na prevenção das ações dos radicais livres, o que vai ajudar a manter a sua pele livre de rugas e linhas de expressão causadas pela idade. Grande fonte de energia. Muitas vezes a gente pode perceber que os atletas têm o hábito de consumir batata doce, isso porque ela é rica em carboidratos saudáveis que não alteram o açúcar do sangue. Ajuda no controle do colesterol. Fonte de fibras solúveis como a pectina, a batata doce ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares como infarto e derrame. Favorece o emagrecimento, já que como possui muitas fibras, vai te ajudar a se sentir saciado, diminuindo a quantidade de alimentos que você ingere na hora que bate aquela vontade de comer alguma coisa. É encontrada nas versões branca, amarela, que inclusive é a mais doce, a roxa e a avermelhada. Pode ser preparada na forma de bolos, doces ou até chips e assada normalmente. Então se você gostou desse vídeo e já quer correr para o supermercado para comprar sua batata doce, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se é novo por aqui. Seja muito bem-vindo! Até o próximo vídeo!